Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls. E hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar da Ribi 2 de Rainbow High. A Amália, sim, essa é a Amália. Pra você que não tá reconhecendo a Amália, nem considero a mesma personagem, não é mesmo? É essa boneca que tá repercutindo tanto porque ela, como vocês sabem, é aquela de cabelo branco. Já gravei ela aqui no canal, pra você que quiser ver o review dela, eu vou deixar aí. E ela simplesmente mudou o visual totalmente na Ribi 2. E ela agora está assim, muito fofinha, maravilhosa. Mas tem gente que não gosta, tem gente que fala que tá brega, tem gente que prefere essa do que ela de cabelo branco. Deixa aí nos comentários qual você acha mais bonita. E se depois desse vídeo você vai mudar sua opinião sobre ela. Mas enfim, ela é do eixo da moda, que nem a Skylar. E aqui está a caixa dela. Ela veio com caixa, porque eu comprei ela no Tinder Mia. Então ela acabou vindo com caixinha, não é mesmo? A caixa dela é diferente da do Weaver. Nessa Wave 2 tem, acho que, três modelos de caixa, por isso que eu vi. Das minhas que chegaram, por enquanto, tem três modelos de caixa diferente. E dá para saber por causa do colorido aqui da lateral e por causa das artwork aqui embaixo. Como podem ver, já começa com a malha, vai para Crystal Weaver, Karma e vai em outro. Aqui temos a Bella e a Stella é a última. Tá num degradê diferente também. Aqui é igual, Rainbow High, dourado. E aqui em cima tem, colecionei um aquiris e a Maya Rain, séries 2. E aqui na lateral, como eu disse, ele é um rosa, meio por roxo, que tem um brilhinho, né? Então fica meio confuso. Mas ele é diferente da do Weaver. Aqui, ele é mais escuro. Mas tem uma versão que é rosa mais claro e tem a versão que é azul. Pelo que eu vi, aqui fica a roupinha. Como podem ver, o fundo também é outra cor. Ele é branco, com efeito de aquiris. É muito bonito o sinal. E aqui embaixo era o do sapato. Do sapato, eu destrocei a caixa aqui do sapato. Como podem ver, me desculpem por não ter preservado a caixa direito, mas eu não consegui. Não consigo tirar a boneca da caixa direita, aparentemente. A artwork atrás é a mesma. Isso não muda. Só muda um pouco da frente da caixa. Bom, e aqui embaixo, os dizeres são iguais. Bem-vindo ao Rainbow High. A colorida escola de Yacht, cheia de moda ousada. E ainda mais drama ousado. Drama mais ousado ainda. Isso é igual. E aqui, seguinho, assista no YouTube. Fundinho também é igual. O de todos aqui, eu percebi que é diferente pra manter a pose da caixa diferente. Mas enfim, tirando isso. Mas tem três modelos de caixa, caso você esteja curioso, não é mesmo? E aqui está a malha linda, maravilhosa. Não para todos. Mas para mim, eu gostei bastante dessa boneca. Confesso que eu gostei. Minha mãe gostou. Não é tipo a minha favorita da Wave, confesso. Tem outras mais bonitinhas. Mas eu não tenho nada contra ela. E também nem considero ela a malha, né? Ela não está nada a ver com a malha que vimos anteriormente. Então, eu considero que é tipo uma Holly Pop de Rainbow High. Enfim, aqui está ela. O brilhinho da carinha dela é consideravelmente... Não é tanto que nem da Wave 1. Mas ele está ali, ó. Como podem ver. Mas não tem aquele aspecto de suada que tem da primeira Wave. Mas ainda tem um brilhinho. Então, eu fico achando... Ah, elas não vêm bem. Vêm brilhinho, sim. Mas está consideravelmente menor. Os olhos são o mesmo da outra malha. Que eles são azuis, com detalhes em roxo. E azul mais claro, grilhinhos também. Sua maquiagem está muito colorida. Tem muita maquiagem aqui, meu Deus do céu. Ainda mais com esse olho. É uma maquiagem de acuíris. Ela vem do vermelho até o roxinho. Tem um roxo escuro por cima. E uma linha em azul com glitter. E cílios bem longos. Tem um cílio perdido aqui. E cílios inseridos. Embaixo também. Embaixo tem uma... Uma partezinha da maquiagem mais em branco. Olha aqui. Acho que é para fazer um efeito. Uma está menor que o outro. Como podem ver. A sobrancelha dela é marrom. A boquinha dela já está pintada de um jeito diferente. Da Wave 1. Mas é um batom vermelho. Com um contorno nos lábios. Na parte da boquinha aqui. Em marrom. Com um dentinho branco aparecendo. É bem interessante como eles pintaram esse batom. Olha aqui. Parece uma espécie de degradê. Não sei. Enfim. E seu cabelo é colorido. Quer dizer. Nossa senhora. Que cabelo colorido é esse? Me lembra muito a duvadora da Ladybug. A Jessica Vieira. Achei bem legal isso. Muito bonitinha. E ela também é um modelo que tem da Rainbow High Grande. Aquela que os primeiros que lançaram. É a mesma. Quase a mesma boneca. Mas enfim. A fibra do cabelo dela é muito bom. Devo dizer. Quando fui lavar. Estava muito bom. Quer dizer. Ele veio totalmente cheio de gel. Mas. Depois que eu lavei. Ficou muito bom. E eu resolvi cachear. Para ver como ficava. Caiu um pouco. Enfim. Tristeza. Mas eu acho que ela vem. Que eu contei. Cinco fibras diferentes. Ela vem rosa. Laranja. Azul. Roxo. E verde. Aqui. Para vocês verem. E ele é bem longo. Como dito da Rainbow High. Ele é bem longo. Aqui. Para vocês verem. Muito cabelo. Também vem. Bem volumoso. Cabelo muito bonito. Aqui. Ele não vem igual das outras meninas. Que é o tipo azul. E várias fibras azuis. De diferentes tonalidades. Ele vem. O tipo azul. E o azul. Sozinho. O roxo. O roxo. Então. É só cinco fibras mesmo. Mas. Eu gostei. Até. Gosto de cabelos coloridos. Até nesse nível aqui. Eis misturado. Pode formar uma cor diferente. Tipo aqui. O laranja com o verde misturado. Parece um amarelo. E aqui. O verde com o azul misturado. Fica um. Diferente. Olha aqui. Mas. São só essas cinco fibras. E a amada também vem. Com a orelha furada. Mas sem brincos. Então. Eu peguei. Coloquei esse brinco aqui. Haha. É de gente mesmo. De pessoas. Era da minha mãe. Na verdade. Olha aqui. Ela aceitou. Tá gente. Em colocar na boneca. Eu não peguei a força. E nem escondido. Ela vem com furinho na orelha. Eu soube que. Eu acho que tem outra. Que vem com furinho. Acho que é a Crystal. Se não me engano. Mas elas vem com furinho. E não vem brinquinho. Então resolvi colocar o brinquinho. Né. Vamos utilizar. Então olha aqui. Eu vou descrever o brinco. Né. Que nem é da boneca. Mas aqui. Cabe um brinco normal. Eles não ficam caindo. Pra você esteja se perguntando. Ok. Mas enfim. Cabe. Caso você queira comprar. E aqui na parte da roupa. A roupa dela tá bem detalhada. E bem chamativa. Ela já começa o look. Com uma blusa preta. Básica de Rainbow High. Que todas. Basicamente tem essa blusa. Que vem escrito Sparkle. Com fundo de acuíris. E letras brancas. Fazendo uma referência Supreme. Novamente. Uma blusa que eu acho que chega mais ou menos até aqui. Pra não atrapalhar essa partezinha aqui. De velcro. É bonitinha. Essa partezinha aqui de lantejolas. Do peitoral. Cheia de lantejolas. Olha aqui. Nem sei o direito de falar as cores que tem. Porque você vai mudando. O lado da boneca vai formando outra cor. E eu fico. Ai meu Deus. É tudo peças separadas aqui. Tá gente. Esse aqui é separado. Cinto separado. Saio separado. Então se você não gostar de tudo junto. Você pode ficar misturando. Que é bem legal. O cinto aqui. Ele é de tecidinho. Com detalhes aqui em prata. De velcro atrás. Muito bonito. Gostei bastante desse cinto. E a saia. Aqui. Mesma coisa do peitoral. Do top. Muito bonitinho. E tem zipezinhos. E com zipezinho aqui. Detalhezinho também. Atrás também tem as lantejolas. Muito bonito. Tudo peças separadinhas. Tudo peças separadinhas. Muito fofo. A Amália também tem as unhas pintadinhas de branco. Olha aqui. Quase não dá pra ver, né? Não dá. Eu achei que ia vir numa cor mais escura, né? Tipo ela pintar o esmalte de preto. Algo assim bem gótico. Mas não. Olha aqui a outra. Veio bem pintadinha a unha. Não veio toda borrada. Então eu fiquei feliz. A articulação é a mesma das outras. Ah, e só uma coisa. A minha malha veio com a articulação da mão. Meio bugadinha. Meio não mexia. Aí eu tirei daqui. E fiquei mexendo na articulação. Até ela amolecer um pouco. Só veio isso mesmo. De reclamação da malha. Mas agora já tá normal. E aqui na parte dos sapatos. Temos esse salto alto muito bonito. Com partes transparentes. Escrito Wimble. Um dourado. Muito bonito. E tudo é preto aqui na parte do salto. O solo. Tudo pretinho. Bem basiquinho, né? Porque essa roupa. E aqui a meia num tecido bem diferente. Bem estranho também achei. Mas ele fica esse aspecto colorido. Bem interessante. Mas o tecido eu achei meio estranho. Confesso. Mas é um sapato muito bonito. Né, malha? E agora vamos mostrar a segunda roupinha da malha. Não é mesmo? E acontece que eu esqueci de mostrar o suporte e o pente. Então vamos mostrar o suporte e o pente. Não é mesmo? Porque né, Giovanna? Você fica esquecendo de mostrar as coisas. Aqui o suporte dela. Ela tinha um suporte branco. Com glitter na primeira malha que tivemos. Como eu mostrei pra vocês. Agora ela já partiu preto. Ela foi de 8 pra 80. Numa wave pra outra. Já ela foi de branco pra preto. Viro gótica. Sei lá. Mas o preto do suporte dela parece mais um cinza. Não é exatamente preto. E ele tem esses glitter azul. Muito bonito. Eu gosto de azul. Então eu sou suspeita a falar. Olha aqui. Basezinha. Como podem ver. É mais pra um cinza do que pra um preto. Então por isso. Ainda mais com glitter. Não fica tão escuro. Aqui é escrito rainbow. Não sei se ele se der de propósito ou o que. Mas enfim. Agora mostrar o pente. Tô carregando a boneca pra cá. Aqui o pente. Mesma coisa. Muito bonitinho. E agora finalmente mostrar a segunda roupinha. Aí aqui pra vocês verem. A calcinha dela é toda preta. Olha aqui. Antes era um branquinho. Meio rosinha. Agora é preta. E veio bem pintadinha. Não veio descascada nem nada. Então já fico feliz. E voltamos com a malha toda vestidinha. Olha aqui com sua segunda roupitia. E vamos mostrar os cabides rapidinho aqui. Mesma coisa de sempre pessoal. Só que eles são pretos. Olha aqui. Um de pregar e o outro de blusas. E fez que são pretinhos. Mas enfim. Aqui está a segunda roupitia dela. Vamos mostrar. Ela vem primeiro com esse casaquinho. Não esse casaquinho. Não juro. Esse moletom branco que vem num tecido muito bom. Confesso que iria esse tecido pra mim. Se não tivesse tanto calor. Não é mesmo? Mas enfim. Eles vêm nas mangas escrito Sparkle. Com um fundinho de aco-íris. Que vai do roxo até o laranja. Dos dois lados. Aqui. Ela vem com essa roupa de litro de torcida. Que você esteja falando. E a cara vem com essa roupa de litro de torcida na segunda roupa. Não sei. A manha. Aqui é a finalização. Olha aqui. E ela também vem com um capuz em grana colecionador. Aqui que tem o velcro atrás. Não serve pra cabecinha da boneca. E esses dois negocinhos aqui. Essas cordinhas com nozinho. Muito bonitinho. Dá um detalhe. E é uma blusa que vem até aqui. Mas por causa das blusas aqui. Ela vai um pouco pra cima. Mas enfim. E ela vem também com essa segunda blusinha aqui. Que eu já falei. Pates separadas. Num tecido branco diferente. Olha aqui. E ela tem esse desenho de litro de torcida. Bem bonito. E uma etiqueta bordada aqui. Fito RH. Muito bonita. Adorei essa etiqueta. Confesso. E a de velcro toda costuradinha atrás. Pra vocês verem. Continua o desenho. Muito legal. E aqui temos a saia. A saia. Eu fiquei impressionada. Quanto essa saia é bem feitinha. O tecido dela é um pouco quente. Olha aqui. Eu não tenho as Monster High de litro de torcida. Então eu não sei o que dizer. Mas não é o mesmo tecido. Esse aqui é um tecido mais quente. Coitada de você. Litro de torcida com essa saia. Quente pra caramba. E aqui temos essa partezinha aqui que tem um tecidinho de corinho. É como se fosse corinho, gente. E aqui tem laranja, branco, verde. E aqui já tem uma mistura. E ela vai por todo. A saia é com cores diferentes. Olha aqui. Roxo, vermelho. Ela tem um degradê na saia. E azul, roxo. Muito bonitinho. Com uma faixa branca e preta. E aqui escrito RH. Mas não é bordado. É como se fosse corinho também. E por debaixo da saia ela tem essa calcinha preta de tecidinho. Pra ela não ficar sambando por aí. Enquanto ela vai torcer. Preferia que fosse um shortinho aqui. Que cobrisse a articulação. Mas enfim. Coisa minha. E aqui debaixo ela tem esse detalhe aqui muito fofo. Olha aqui. Que é todo metalizado. Aqui é muito bonito. Quando você olha assim, ó. É mais fácil de mostrar. É muito bonito, bem feito. Mas eu fico pensando por quê. Que se a boneca não vai ficar pulando sozinha. Então você tem que ficar assim pra ver o detalhe da boneca. Seria mais interessante se fosse, sabe, invertido. Ah, tá, tudo bem. Que eu penso. Eu penso que é um detalhe que quase não dá pra ver, né. É uma pena. Porque é muito bonito. Mas enfim. E aqui ela vem com essas meias longas até o joelho. Cobre um pouco o joelho dela. Muito bonitinho. Vem escrito Rainbow. Aqui. Com umas faixas em branco. Escrito em branco. Muito bonito. Com aspecto de corinho também. Meio do que descasque. A meia aqui. Tecidinho. E ela vem com esse salto. Maravilhoso. E é preto com alguns detalhes em dourado. Como a Leia F velhinha. Escritas em rainbow. Tem muito rainbow acontecendo aqui. E o WhatsApp tá tocando. Enfim. E tem essas partes pintadas de amarelo, laranja, azul, verde, roxo e rosa. Rosa escuro aqui, ó. Muito bonitinho. Aqui atrás tem um detalhe até em preto. Na parte verde. Tem umas partesinhas aqui também. Que tá de dourado. Parece até um sapato customizado. Tá um detalhadinho. Aqui a sola. Também é rosa. E o salto é preto. Prefiri que ela vinha com pênis, né? Enfim. Coisas que penso. Enfim. Porque, né? Ela vai... Isso eu fico pensando. Ah, mas a gente só fica falando que queria que vim escutei. Não. É que eu penso na segurança da amarela, né? E se ela pegar esse salto, rolar tosse pelo crush dela lá. Que sabemos que é o River agora que é oficial. E ela pega o salto. Pisa na terra. E sai um pedaço da terra grudada aqui. Coisas que eu penso. Coisa de desenho. Então, é com isso. Bom, pessoal. E era isso da amarela que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like. E comente o que você achou da segunda versão da amarela. Se você prefere a primeira. Se você prefere a segunda. Se você não gosta da amarela. Que, ó. Tá no lugar da bela agora. No desenho. Então, você fala. Eu não gosto da amarela. Ou se não, eu gosto da amarela. Mas prefiro a boneca primeira ou a segunda. Deixa aí nos comentários. Muito legal. Posso ler o comentário de vocês sobre as bonecas. Enfim. Muita gente não gosta dessa boneca. Mas uma coisa que eu devo dizer é. Ela é bem feita. Ela tá muito bem feita. A roupa é de qualidade. Pelo que eu vi. Assim, a lantejoula sempre pode ter o risco. Mas olha aqui. A lantejoula tá bem feitinha. Não descosturou nada. Então, eu digo que é uma boneca bem feita. Mas é aquela, né? Tem gente que não gostou dessa... Todo esse colorido. Mas enfim. Aqui está ela. Se inscreva no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.